Para quem votou no PT, principalmente a Dilma, engula essa. A Marta Suplicy, ministra da Cultura, criou um edital para privilegiar apenas artistas negros. E agora a Dilma Rousseff anunciou que vai ter cotas para o funcionalismo público. E pior, nessas regras ela está prevendo vantagens para empresas da iniciativa privada que contratarem negros. Ou seja, agora temos um cenário desprezível aí, onde negros, e isso eu falo especificamente dos negros que apoiam as cotas, simplesmente se beneficiam às custas de todos, inclusive brancos. Eu conheço muitos negros, indivíduos que são contra cotas e esses merecem meu respeito. Agora, o movimento negro, principalmente esses que vão ao Congresso pedir até cotas para bolsas no exterior, ou seja, precisam da amuleta estatal para fazer tudo, esses merecem o nosso mais absoluto desprezo. São pessoas fracas, pessoas sem iniciativa, pessoas que atribuem o seu fracasso pessoal, os seus problemas aos outros, e pior, agem de forma coletivista, separando as pessoas por um critério absolutamente simplista, e recorrendo ao pior dos lugares que é o Estado. Se revelam estatistas, achando que leis e políticas públicas, isso vai mudar alguma coisa. Não só não vai mudar, como vai piorar sobremaneira a sua situação, principalmente a questão do racismo no Brasil, que eu já tratei em outro vídeo. Não deve ser tratada através de lei, deve ser tratada através da ciência, da informação, esclarecimento. Daqui a pouco no Brasil vai ser crime ser branco. Quem sabe os novos brancos, entre aspas, eu digo entre aspas porque todos somos afrodescendentes, toda a humanidade veio da África. Mas daqui a pouco, se nascer um branco no Brasil, vai ter que ser exportado ou morto, porque é só assim para garantir a tal igualdade, que nunca será atingida, mas que eles querem insistir nessa burrice. Então é isso aí. O futuro será negro. O futuro será negro.